Que noite mais funda, Calunga No porão de um navio negreiro Que viagem mais longa, Candunga Ouvindo o batuque das ondas com o passo De um coração de pássaro No fundo do cativeiro É o semba do mundo, Calunga Batendo o samba em meu peito Caô, cabe esse lecaô Quem me pariu foi o ventre de um navio Quem me ouviu foi o vento no vazio Do ventre escuro de um porão Vou baixar o seu terreiro Epa, raio, machado, trovão Epa, justiça de guerreiro É semba, é samba O batuque das ondas nas noites mais longas Me ensinou a cantar E-seba, e-seba Dor é o lugar mais fundo É o umbigo do mundo É o fundo do mar E-seba, e-seba No balanço das ondas O que arou Me ensinou a bater seu tambor É-seba, e-seba No escuro porão eu vi o clarão Do giro do mundo Que noite mais funda, Calunga No porão de um navio negreiro Que viagem mais longa, Candonga Ouvindo o batuque das ondas com paz De um coração de pássaro No fundo do cativeiro É o semba do mundo Calunga Batendo samba em meu peito Caô, cabe esse lê, caô O que arongue Quem me pariu foi o ventre de um navio Quem me ouviu foi o vento no vazio O ventre escuro de um porão Vou baixar no seu terreiro Epa, raio, machado, trovão Epa, justiça de guerreiro E-seba, e-seba É o céu que cobriu nas noites de frio Minha solidão E-seba, e-seba É oceano sem fim, sem amor, sem irmão Epa, ou quero ser seu tambor E-seba, e-seba Eu faço a lua brilhar o esplendor e clarão Do ar de luando em meu coração Umbigo da cor, abrigo da dor Primeiro um bigada Maceba, e-a, e-a, e-a Maceba é o samba que dá Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas Vou aprender a ler Pra ensinar meus camaradas